Quem passou pelo centro precisou de uma dose extra de paciência. Na rua 4, o trânsito foi desviado para a rua 6, o que gerou congestionamentos e lentidão no tráfego de veículos. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito passaram o dia orientando os motoristas. As interdições começaram logo pela manhã por causa de mais uma etapa das obras do BRT. Desta vez, os trabalhos estão concentrados no trecho da Avenida Goiás, sentido centro-rodoviária, entre as avenidas Anhanguera e Paranaíba. O que a gente solicita é que, se possível, ele evite o trajeto da Avenida Goiás, rua 4, que estão com esses desvios. Caso os condutores, de fato, precisam ter paciência, transitar com a velocidade reduzida, porque nós temos aí um lugar onde tem muitos pedestres, muitos ciclistas. E com os desvios de trânsito, isso pode complicar para o condutor. Então, a tensão dobrada e a velocidade reduzida para que não tenha nenhum incidente. As avenidas Paranaíba e Anhanguera não sofrem alterações. A previsão é que as obras na região durem 50 dias. A Associação dos Empresários do Centro teme prejuízos nas vendas de fim de ano por causa das interdições. Bom senso, por favor, representantes nossos da Prefeitura de Goiânia, que já estão em final de mandato, pense um pouquinho na população do centro, nos empresários, nos moradores, nos empregados, porque se a gente continuar desse jeito, nós vamos ter que dar demissão. É muita gente sem poder dar o sustento para a sua família.